E aí, pessoal, pra quem duvida aí, ó Ai, eu digo 5x, não faz tudo isso, tu tava louco Aí, ó, comprovado, ó Mas que loucura, gente Claro, eu não tô andando o tempo inteiro com essa velocidade, né? Agora, só agora Tá meio trancado o trânsito aqui, tá meio louco Mas é isso aí, um forte abraço pra vocês Fui